Olha, não vou negar, Bebel, você realmente é uma mulher especial. Mas é menos do que você imagina. Você teve as melhores oportunidades que uma moça na sua linha de trabalho poderia ter, mas jogou fora. Seus dias de cinderela talvez tenham acabado. Querido, Marinhão, por que falar desse jeito? Tá gostando de me botar pra baixo? Tá bom pra você? Não, não tenho intenção de te humilhar, não. Só queria relembrar os fatos. Bom, você deve saber que a maré brava é responsabilidade sua. Você é burra. Burra! Se você tivesse tido o mínimo de inteligência, você teria... Nós teríamos, né? Pelo menos o dinheiro do colar de esmeraldas. Para os dias chuvosos. Mas não, você jogou tudo fora. Você ainda não me perdoou por aquilo. Bebel, perdão é sentimentalismo. Eu estou me atendo aos fatos. Olha aqui, muito obrigado pelo drink. Muito obrigado mesmo. E até mais ver. O que é isso? Porcaria, ainda sobou pra mim essa conta. Eu ainda vou ficar no preju, droga. Fica fria, fica branquinha. Fica fria que a minha mãezinha vai ralar pra conseguir ser a Pempariz e vai conseguir. Ainda mais agora com essa história de batizado e de filho de Ana Luísa. Ela não vai querer queimar o filme dela. Não vai mesmo. É, tem que ir lá mesmo. Tudo culpa desse urbano aí, cara? Me fiz botar o dinheiro numa aplicação que eu não posso mexer? Mano, 250 pau. A gente estava com a vida resolvida. Na hora, a passagem pra Paris, tudo mais. Tivesse feito que nem a Paula, que estava com o dinheiro parado. Deve estar, né? Porque na época que eu estava fingindo ser a Paula, eu comentei com o Daniel que eu queria aplicar, não sei o que, ele não falou nada. Então, por que? Tá parado. Peraí. Qual foi? Ei. Qual foi? Tu não disse que o dinheiro estava parado? Não. Meu tá, mas o da Paula não. Peraí, peraí, peraí. Tu tá querendo dizer que a Paula... Que esses 250 mil iam salvar a nossa vida. É claro que a Paula só ia dar em troca de alguma coisa que ela gostasse muito. Muito? Aham. Uma coisa de valor muito grande pra ela. Tipo o Zé Luiz. Pirralho do Perg. Essezinho, o pentelinho mesmo. A gente vai lá, pega o moleque e só devolve se ela der os 250 mil. E amanhã vai estar todo mundo por conta daquele batizado idiota. É o dia pra botar a mão no moleque. Isso. Isso. Pode ser que dê certo, branquinha. Vai dar certo. Só não pode vacilar. Fazer tudo direitinho porque é sequestro, sabe? E vacilar? Quem é vacilão aqui é você, meu bem. Eu não. Tudo que eu faço, eu consigo. Eu sei. Tudo que eu quero, eu consigo. Olha lá. Olha lá.